Nossa! Ô amigo, posso filmar aqui? Pode. Qual que é seu nome? Florival. Que que houve que o senhor tá... Você que eu tô arrumando isso aqui? É. E eu caí aqui, fui na prefeitura pedir pra eles arrumarem, eles falaram que eu me tivesse feito e eu tinha que fazer. E eu teimei, foi de chamar a polícia militar pra intimidar eu. Ô, mas isso é... Isso aí é um direito do senhor, é direito à acessibilidade. É, mas... É o que ele falou pra mim, se quiser bem feito, pega e faz. Então eu sigo o conselho dele. Não, mas eles estão errados, porque o senhor como... Pela sua limitação, Poder Público tem que dar condição de acessibilidade ao senhor. Aqui ó, filma aquela rampa de lá e filma essa calçada. Até ela prata ali pra você ver as condições. É, eu tô vendo aqui. É uma sensação de... De dignidade, viu? � cuta... É... Isso vai presta, né? Foi permite que está... Pela keyfala...